O que é que nós chamamos aí? Nosso giro temático de hoje é o Giro Tudo Pelo Ibope. Eu vou começar, eu vou começar por uma notícia, olha, é uma notícia que vai deixar vocês chocados. Produção, pera só um pouquinho, tem alguém na linha, produção? A gente já tá com ela? Calma, ok, então é o seguinte, eu só posso falar agora, que é sobre a Lady Gaga. Fiquem sentados, que vocês vão ficar chocados, o TP ainda tá em mim, meu querido, tudo bem? Vocês fiquem, vão ficar chocados com a revelação que eu tenho pra fazer, mas calma! Só vou revelar no próximo giro, no giro temático, você não muda a sua vida porque você não quer. Eu tenho aqui no meu bolso 190 reais, tá bom? Dívida, sonho, casa, viagem, 190 reais. Calma, o diretor não autorizou. Ai, um avião, caiu com 22 pessoas na Argentina. Nós conseguimos fotos exclusivas dos corpos em putrefação. Uma tragédia sem precedentes, é muito triste. Olha, se você mudar de canal, se você não é forte, muda. Mas a gente, a gente pode mostrar isso nesse horário? Porque a gente vai mostrar, a gente vai mostrar. Vamos ver as imagens agora. Agora, não, peraí, peraí, peraí um minuto. Opa, antes, um recadinho da Scalabrox pra vocês. Eu tenho aqui algumas letras aqui embaixo, e você tem que informar o nome de um apresentador da MTV. Ele é filho de famoso, ele não tem muito talento, ele é um pouco retardado. A gente vai mostrar as letras. Tô bem, T-O-B-E-N. Não sei, você sabe? Calma, não pode ligar ainda. As nossas linhas estão congestionadas. Um pouquinho o diretor tá dizendo que aumenta. Aumentou 195 reais no meu bolso. Você não muda a sua vida porque você não quer. Daqui a pouco, a ligação. Agora, é sério? A gente recebeu fotos da Priscila Pires, rapaz, a ex-BBB. Fazendo um ensaio sensual em homenagem à sua despedida de solteira. E vamos ver as imagens agora. Que isso sim, sobe o ibope e o pênis da galera. E falando em mistério, agora eu vou revelar a verdadeira bomba que a gente tava segurando, tá bom? O apresentador era Mion, se você acertou, você ganhou, senão você perdeu. Era sobre a Lady Gaga, tá bom? Olha, é um absurdo, eu não sei nem se eu posso revelar isso pra vocês. Eu posso, diretor? Só um minutinho, diretor. Não, pelo amor de Deus, diretor, por favor. Calma, você não muda a sua vida porque você não quer. O diretor autorizou. O álbum da Lady Gaga vazou cinco dias antes do lançamento, tá bom? Notícia quente, a gente vê por aqui. Se margem! Calma, a gente já não pode, a gente nunca vai ficar desempregado. A gente já pode ir pra rede de TV, toca aqui, toca aqui. Ai, que tristeza que me deu. Opa! Olha, a partir de agora, nas rodoviárias de São Paulo, pessoas com mais de 60 anos precisarão enfrentar fila em preencher fichas de identificação pra usar o banheiro de graça. Vovó Naná já tá toda cagada esperando, rapaz. Se cagou toda a Naná. Tá toda lambuzada. Porque deu um peito que foi... E aí, que ela tava na fila. Ô Naná, se cagou Naná. Naná cagou cagada. Inesbuk elegeu Maria Gomes Valentim, uma brasileira de 114 anos, com a mulher mais velha do mundo. Já a mulher mais nova do mundo continua sendo Suzana Vieira. Pelo menos foi o que ela declarou. Sempre terei a idade dos meus personagens, mesmo que eles sejam os recém-nascidos. Ó, uma bomba explodiu dentro da mochila de uma aluna em Santos. Putz, essa turma do fundão, hein? Não se comporta, né? É uma galera chata, né, rapaz? A presidente Dilma vem evitando comentar o enriquecimento de Palocci. Diz até que ela se fez de surda, quando um repórter falou E aí, Dilma, e o enriquecimento do Palocci? E ela falou o quê? Empilhamento de caixote? E saiu correndinho, dizendo que tinha deixado o forno ligado. Da Dola Bela, não sei o que vai se casar de novo. Ainda não sabe o vestido da noiva. Mas conseguimos uma foto exclusiva do novo traje do noivo. Vamos ver? Ai, que ficou lindo! Ó, noite de louco, seus aí, rapaz. Vai ser uma beleza. Você gosta de gel? E de serra elétrica? Ai, eu quero é me esbaldar. Eu vou lubrificar esse quarto com o teu sangue. Mentira!